O que é que você quer jogar? O que é que você quer jogar? O que você quer jogar? O que é 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 que você quer jogar? O 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 que você quer jogar? muito grande para essas linhas. Vamos falar um pouco sobre os servidores. Primeiro, tem uma coisa que a servidores não vai te ajudar o Middle East, mas a servidores não vai te ajudar a melhorar. Mas a servidores não vai te ajudar a melhorar com o Middle East, mas vai te ajudar a melhorar com essa linhas. E vai te ajudar a melhorar com a língua para essa linhas. Como fazer uma linhas de PUBG e Fortnite. Os servidores vão te ajudar muito a trabalhar. Os servidores vão te ajudar a trabalhar com 128. Ele é sobre o que você faz uma olfoe de cada jogo. Por isso, você vai te ajudar a chegar em outra vez. Então você vai te ajudar a procurar parte do jogo e vai te ajudar. Então você vai te ajudar a fazer isso. Você vai te ajudar a melhorar com a jogo e seja completado. Então você vai te ajudar muito com o nível de jogo. E você vai te ajudar muito a fazer um jogo de jogo. Eu vou te ajudar você a usar 128. O segundo o segundo Ele é o menos da unos dois A uns mais doi Quanto esse outro É o mais doi Noi, ele vai sustentar Na parte do tipo CSGO Valente vai ter de alguma coisa Por isso Quanto aoRun, ahi é o pior Doi o pior Quando você constantemente Vai ser realmente Se você está fazendo com alguém E eu conseguiu algum Para aquele personagem Você nãooulou fazer Reperto Ou você vai fazer Para aquele personagem Vai ter Sistema A parada Para aquele personagem Vou ter Quando você Se ele não tinha nada de ver se fossem assim. Se ele não tinha nada disso, Se ele não tem nada disso, no finalizou. E desse vídeo ficou com certeza. É a propaganda que estava ficando bem. E esse vídeo vai se botar aqui. Nesse vídeo vai para o vídeo pra falar desse vídeo. Então, essa é o vídeo para Midas Apsu grato. É pra receber ela. Eles não vão ter nada de ver. Aqui está o vídeo. Então, é o vídeo para você. Então, vou dizer o vídeo. Já que é um vídeo, Agora sofrem com esse vídeo e ali. Olha a lista de uma forma. e assim como o Opex e não deixou nada de comprar uma coisa que você achou você não achou ou você não achou como a escritura e as escutas e as almas isso que você achou que você achou essa é a sua história que você achou que você achou com a liga o grafic é muito bom e tudo é legal e elemation muito bom e isso que você achou que você achou , . . . . . . . . na hora de aparecer um computador. A explícita o computador da ASRED com a SmartGuard GT 730D e isso é um computador que se você sua para tirar a SmartGuard GT 730D com todo o computador e isso vai usar o computador em seguida naтом espaço. ou você vai usar o computador e o computador e esse computador de cada computador se você tiver uma compra de 180 frames quando você ir a aprender da SmartGuard GTX com um câmera com o computador detalhes e você vai usar a SmartGuard GTX 1050 e você vai usar a SmartGuard GT aí para o computador E aí e aí você vai sair de novo então se você for a primeira vez que você assiste o vídeo no canal se inscreva no canal e ative o like no vídeo para você que você goste de novo e obrigado a todos os assistentes se terminou o vídeo e com a paz e com a paz não, não é... é tudo bem é tudo bem é tudo bem é tudo bem eu posso ajudar você a sair eu estou fora eu estou me assustando Um minuto Um minuto Um minuto I'm just ultiing you in front of me I'm gonna drone outside of Alon Just to check Let's see, let's see I've got dags we can retake together I also have darts OHHHHH Get me outta here I'm gonna go this way with dags Let me go first with my dart So There they are Oh Stimpact One in the smoke cloud One enemy left Alright, let's go. All together He was right You're standing Not like this YAY What? The raid boss Oh my Not like this! Not like this! Okay, okay Get that bolt Thank you 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 You